A história da família é curiosa. Meu pai, húngaro de nascimento, era um prodígio. Então, na aula de matemática ele compunha. A vida dele era música. Só que era muito egocêntrico. Então, como só ia acontecer com os artistas. Então, aos 18 anos de idade ele regeu com muito sucesso uma ópera na ópera de Budapeste. E com isso ele se achou e os velhos acharam o contrário e botaram ele a correr. 18 anos, 1907, isso era 1925. Então, em 1925 as portas se fecharam artisticamente na ópera de Budapeste. A Hungria é um país pequeno e a ópera de Budapeste é o que temos. É a grande instituição artística para quem executa música clássica na Hungria. Então, se os dirigentes da ópera de Budapeste dificultaram a vida dele, ele teve que procurar outro espaço. Então, ele começou a rodar pela Europa, à procura de um espaço sempre com a sua personalidade difícil. Aí, começou a guerra e os empregos diminuíram ainda mais. Aí, ele recebeu um convite da presidência da República do Uruguai para vir trabalhar no Sodre, que vem a ser a ópera de Budapeste no Uruguai. Sodre é a sociedade orfeônica, sei lá, é o teatro do Uruguai. Ele veio e, de novo, ele teve muita dificuldade. Em 1945, 1946, se fazia em Porto Alegre a temporada lírica do Orfeão Rio Grandense, que era no auditório Araújo Viana antigo, onde é hoje o Palácio Farroupilha. E ele foi convidado para ensaiar o coral. Ele veio, existem documentos antigos, programas disso, ele como o maestro ensaiador do coral. Aí, ele foi convidado para reger uma ópera da temporada. E aí, ele foi convidado pela comunidade alemã para fundar a orquestra em Porto Alegre. Então, em 1949, ele veio definitivamente para Porto Alegre para fundar a orquestra. E aí veio a grande felicidade, Lena. Ele que não se achou em lugar nenhum, nem sequer no seu país de origem, seu país natal, no Brasil ele se identificou como brasileiro. Então, ele abraçou o Brasil e o Brasil, o Rio Grande do Sul, abraçou a ele. E ele se tornou uma figura extremamente querida e feliz. Ele, quando recebeu o título de cidadão de Porto Alegre, ele disse, eu sou brasileiro. A mãe é o elemento fundamental, a mãe sadia, elemento fundamental na estrutura e na manutenção de uma família. A mãe é a figura subversiva que pode dizer o que quiser para marido ou para os filhos e pode gerar uma briga momentânea enorme e no dia seguinte tudo está esquecido e a paixão continua exatamente como era. Então, a minha mãe foi muito importante nessa relação, só que ela morreu lamentavelmente muito cedo. Então, nessas circunstâncias, eu convivi com um artista e quem tem parentes artistas, mas artistas genéticos, não são artistas. Agora, a moda é fabricar artistas, né? Quer dizer, eu hoje estava lendo uma notícia a respeito de uma atriz que nunca foi atriz, nem, sabe? Era uma modelo que agora é atriz. Eu acho que ela nunca fez um curso de dicção, não sei. Mas, enfim, quem tem essa relação com artistas genéticos é difícil. Mas a sua paixão, além da música, era o filho único que tinha. Então, isso facilitava muito a minha vida. Mas, de outra parte, eu casei aos 21 anos de idade, exatamente porque eu precisava constituir um lar, uma família, coisa que, nessas circunstâncias, era muito difícil. Ele viajava sempre, ele viajava todos os dias. Eu digo, viajava na fantasia da sua arte, além das viagens eventuais que fazia para fora, que não era o pior. Curiosamente, quando a gente lembra de viagens daquela época, viagens da década de 60, as pessoas saíam em viagem e passavam um mês, dois meses viajando. E, para os jovens que nos assistem terem ideia, não existia WhatsApp, não existia FaceTime, não existia celular, não existia nada. Então, na melhor das hipóteses, com boa vontade, se mandava cartas que levavam 30 dias para vir. Então, as cartas frequentemente chegavam depois que a pessoa já tinha voltado. E não acontecia nada, nem com quem ia, nem com quem ficava. E ficavam todos em paz. E a gente sabia que não teria notícias. Telefonar, mas nem pensar, nem pensar. Quer dizer, quando começou a ligação internacional, foi uma maravilha, foi uma glória. Eu lembro, aliás, de viajar para a Argentina, na época que nós já tínhamos a comunicação DDI, e na Argentina ainda não. E, então, o contraste se tornava muito mais chocante. Se levava duas horas para se conseguir uma ligação, naquela época lá. Isso já era... E quando eu era criança, ele tinha um casebre engramado e gostava muito de agramado. E quando a gente queria ligar para Porto Alegre, a gente ia à telefônica e esperava duas, três horas por uma comunicação para Porto Alegre. O que nós temos na Hungria, ainda temos na Hungria, ele já tinha perdido a irmã, já tinha perdido o cunhado, já tinha perdido... Sabe? Não tinha mais parentes. O que nós temos até hoje são primos da mesma idade que não serviriam de apoio? Não. As crianças se criavam. Naquela época, as crianças se criavam. Tínhamos uma empregada, a empregada ajudava, mas, sabe? Era uma criação, como se diria, uma criação espontânea. Hoje se fala muito em discutir relação, em elaborar, em terapia. Naquela época, essas coisas não existiam. Se a pessoa tinha uma estrutura razoavelmente adequada, ela era obrigada a elaborar sozinha as perdas. Quer dizer, a minha mãe era enferma, estava enferma, já passou mais de um ano afastada do convívio familiar. Ela ficou morando no hospital em Gramado e lá morreu. Quando a minha mãe faleceu, eu tinha 12 anos, 12 anos. E depois que morreu, morreu. O que eu buscava não era o conforto materno. O que eu buscava, na verdade, era a estabilidade familiar, a estabilidade de uma casa, de um lar. Não que a relação com o meu pai fosse ruim, mas ele era, de novo, eu repito, era um artista e o artista é peculiar, ele era ele. E a partir daí se elaborou isso e as perdas. E a gente, hoje, tem mais dificuldade do que tinha no passado de reconhecer que a morte faz parte da vida. É a única coisa que nós podemos ter certeza que vai acontecer com todos nós sorridentes, corados, saudáveis. Nós vamos morrer. Então, a necessidade de elaborar em paz a morte é indispensável. Numa determinada ocasião, eu tomei conhecimento por que o luto levava, por que se usava a tarja preta durante um ano. Por que se usava a roupa preta no passado durante um ano. Porque um ano é o tempo necessário para que pessoas sadias elaborem a perda, passem por todas as circunstâncias habituais da vida, Natal, Páscoa, Aniversário, enfim, todas as festas, sem o ente querido. Depois de um ano, completou o ciclo. Começamos de novo, agora é normal que a gente levante a cabeça e toque em frente. Nós tínhamos amigos em Gramado que eram médicos. E esses amigos foram muito importantes na minha infância de filho único, porque eles tinham também uma filha única. Então, a gente, praticamente única, porque o irmão era 30 anos mais velho que ela. Então, essa relação se tornou muito afetiva. E ele era médico. Então, aí nasceu o desejo de ser médico. Pronto, era uma coisa bem simples. Eu era criança de 5, 6 anos, eu quero ser médico. E queria mesmo, e assim foi. Eu era estudante de medicina e ela era estudante de bioquímica, de farmácia e farmácia bioquímica. E nos conhecemos lá e, naquela época, os romances, nós não tínhamos medo de nos relacionar. Não existiam os meios eletrônicos, relacionamento, então o relacionamento tinha que ser olho no olho. E a gente não tinha medo de estabelecer as relações. E os dois tinham dificuldades familiares, e os dois resolveram casar muito cedo, quando tivemos as mínimas condições de subsistência. Num primeiro momento, em pânico, com muito ciúme, porque ele também era pai único. Então, ele... Mas depois, ele aceitou isso muito bem. Ele era uma cabeça muito boa, muito aberta, um sujeito de facilidade, de amizades. Era uma coisa muito curiosa. O maestro Pablo Comlos, um músico maravilhoso, foi dos piores motoristas que eu conheci. Então, assim, em determinado momento, eu determinei que ele não dirigiria mais conosco. Ou dirigia eu, ou dirigia minha mulher. Desse casamento, sem nenhuma pressa, depois de cinco, seis anos, tivemos dois filhos. Tivemos dois filhos em sequência, com dois anos de diferença. O meu entusiasmo pela medicina, na verdade, é uma coisa tão tradicional, tão manifesta, que os dois fizeram medicina. Os dois. É um casal, os dois fizeram medicina. A questão é que eles têm uma característica intelectual muito diferenciada. Então, o Brasil tornou-se, eventualmente, pequeno sob o ponto de vista científico. E o meu filho, muito cedo, tomou a decisão que ele queria ir para os Estados Unidos. Então, ele fez a faculdade de medicina aqui, depois ele fez a residência aqui, e depois, então, ele foi continuar o seu trabalho, os seus estudos nos Estados Unidos. Ele é hoje radiologista intervencionista. Tem seu serviço próprio, em Palo Alto, na Califórnia. E a menina, a Márcia, que era a tenista quase profissional, ela, fascinada pelo irmão, seguiu os seus passos e foi também fazer a sua formação, depois de fazer a residência aqui nos Estados Unidos. E hoje faz neuroradiologia pediátrica. E mora em Houston, no Texas. Trabalham, ela e o marido, que também é médico, trabalham no Texas Children's. Minha filha casou com um indiano, nascido na Índia, criado na Índia, fez faculdade na Índia, fez residência na Índia, depois veio fazer formação nos Estados Unidos e ficou. Desse casamento bem-sucedido, vieram dois netos indo brasileiros, alemães, húngaros, sabe, americanos, é uma mistura. Outro dia, conversando com o neto, nós comentamos, nossa, então tu falas português, índio e inglês, e diz o pequenininho, que tem três anos hoje, e espanhol, vovó, porque, na verdade, a babá é paraguaia, então ele está falando espanhol também. E essas crianças são fruto desse casamento. Mas o mais curioso foi quando nós fomos para o casamento na Índia. Eles decidiram casar o religioso na Índia e o civil nos Estados Unidos. Minha filha tentou procurar um padre numa igreja americana para tentar, já que eu vou casar sobre o rito hindu, eu quero casar sobre o rito católico também. E aí o padre respondeu, sem problema nenhum, basta que o noivo, um homem de 35 anos, profissional, bem-sucedido, se converta ao catolicismo. E ela não casou, as crianças são batizadas aqui, mas ele não casou. Então, ela duvidava que nós fôssemos ao casamento indiano na Índia e evidentemente que nós fomos. E aí foi muito interessante a convivência com os costumes indianos, hindus. O que é uma, é uma, é uma, é outro mundo. Não cabe nenhuma forma de julgamento, porque é outro mundo. É uma, é uma religião milenar, os deuses são milenares, eles são politeístas, e os hábitos religiosos são completamente diferentes dos nossos e não nos restava outra alternativa, senão respeitá-los e participar das cerimônias, que foram muito bonitas, foram muito pomposas, toda a roupa, minha filha se submeteu a quatro horas de pintura com Ena, aquilo que se faz, ficou muito bonito, era muito bonito. Quando se propõe uma relação de com tamanha diferença cultural, é indispensável que os participantes sejam muito tolerantes. É indispensável. Não é possível que se julgue coisas tão diferentes e coisas tão tradicionais. Então, nenhum dos dois se converteu a nada, cada um segue com as suas crenças, mas respeitam profundamente o que é o do outro. Então, quando batizamos o neto mais velho, que hoje tem três anos, numa igreja em Porto Alegre, na igreja São Manuel, a avó indiana e o pai estavam lá com o neném no colo, fazendo, participando desse rito, que para eles também é uma coisa muito diferente como para nós, o indiano. Então, não, eu acho que ninguém tem o direito de exigir nada do outro, apenas a respeito. O Ganges eu não conheci. O Ganges eu não conheci e se diz que o Ganges é uma coisa um pouco mais poluída do que os nossos costumes. Mas eu, por sorte, não tive a tentação. Eu sou católico, sou um católico respeitador, porque o catolicismo é muito contraditório, como são todas as religiões, é uma característica das religiões. As religiões, elas são muito úteis em determinados momentos. Na Índia, que nós estamos falando, a religião é responsável pela ordem na Índia. A religião é capaz de limitar atos duvidosos. A religião, ela cerceia os costumes indesejáveis. E a religião católica, ela também, ao longo dos séculos, dos milênios, ela foi muito cerceadora de muita coisa. Quer dizer, ela atrasou a medicina, por exemplo. O catolicismo proibia as autópsias, a catolicismo proibia o estudo de cadáveres, o que atrasou muito a medicina, por exemplo. Então, nós estamos falando sobre me aprofundar no estudo do hinduísmo. Acho complicado, acho uma coisa complicada, é uma religião respeitável, milenar, independente, mas os costumes são tão diferentes do nosso que fica difícil. As coisas na vida das pessoas acontecem de forma casual. Sempre existe, se a gente se fixa, sempre existem razões antigas que justificam isto. Passar dessa família de gramado, que foi responsável por tantas coisas fantásticas de gramado, eles foram muito importantes na cultura de gramado, eu continuava sozinho, com o meu pai voando, na sua maravilhosa arte, e aí eu transferi esse afeto familiar para outra família, aqui em Porto Alegre, com quem eu veraneava na barragem do Salto, naquela época. E este cidadão era médico, já falecido também, doutor Arthur Michelberg, que era um dos mais antigos cirurgiões vasculares de Porto Alegre. E aí, claro, eu já era médico desde os cinco anos de idade, agora só faltava escolher especialidade, e a especialidade estava escolhida. Instrumento musical, eu tentei vários, eu tentei muita coisa, e para desespero do meu pai, zero. Chegamos à conclusão que eu tenho orelha, mas não ouço absolutamente nada do que diz respeito à música, realmente não, não vai. Em relação ao instrumento musical, uma coisa interessante, o meu pai era uma figura, era uma aberração, quer dizer, ele tinha o talento, porque ele nasceu com essa característica, não é uma coisa que se transmite de pai para filho, e a família toda era de músicos, não, ele nasceu assim. Então, nós procuramos, nós continuaremos procurando nos descendentes alguma aberração para, então, ajudá-la a desenvolver a sua arte e não deixar isso passar. Então, quando meus filhos eram pequenos, tinham lá seus cinco, seis anos, colocamos essas crianças numa aula de iniciação musical, com uma figura extraordinária, chamava-se Ellen Kloss, ligada às artes, que tinha esse curso de iniciação musical. O intuito era ver se eles tinham alguma aptidão. Depois de um ano, a minha primeira mulher foi procurá-la, e disse, bom, então, como é que é a situação? Diz, olha, seus filhos são adoráveis, são crianças muito queridas, era flauta doce. Eles podem vir aqui o tempo que quiserem, mas tu queres saber se eles têm alguma aptidão? Absolutamente, absolutamente nenhuma. Não, nenhum deles. Nós nos encontramos com alguma frequência, é longe, é muito longe, quer dizer, a viagem aos Estados Unidos não é apenas uma condição econômica, é uma condição de paciência, de viagem, de afastamento. São várias, são 24 horas de viagem, praticamente, isso não é uma coisa que a gente esteja disposto sempre a fazer, mas com a frequência possível. Me perguntasse do tênis, então o tênis virou uma coqueluche na época que a minha filha jogava semiprofissionalmente tênis e foi bicampeia brasileira juvenil naquela época. Então passaram todos a jogar, até o zelador do meu prédio jogava tênis nessa época. E, evidentemente, eu peguei esse hábito agradável, porque eu jogo, não profissionalmente jogo, como lazer, tem um grupo de 30 anos de amigos que vão se alterando, mas muito agradável e a gente joga habitualmente tênis. O primeiro casamento foi tão agradável que a busca do segundo se iniciaria imediatamente, é óbvio. Minha segunda mulher, já éramos amigos antes que ela ficasse viúva, dois meses antes de mim e quando eu fiquei viúvo nessa ocasião. E, a partir daí, poucos meses depois, nós já começamos o nosso relacionamento. Fruto desse meu relacionamento com a família do doutor, do professor Michel Berg, ele se ligava muito às sociedades. Ele foi dirigente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular e eu passei a ajudá-lo em determinado momento na gestão de sociedades médicas. E, nesse momento, eu gostei dessa atividade e, muito cedo, aos 30 anos, eu já era dirigente da Sociedade de Cirurgia Vascular daqui e me mantive conectado com a política médica, com a gestão de sociedades desde então. E fui, então, presidente várias vezes da Sociedade do Rio Grande do Sul, ocupei todas as outras funções também e, por fim, há três anos, eu fui eleito presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Que aí, sim, aí é um salto maior, uma sociedade, a maior sociedade do gênero no mundo, nós temos mais de 3.500 associados, a sede é em São Paulo, então eu, durante três anos, passei viajando entre Porto Alegre e São Paulo, administrando essa, vamos, essa instituição. Isto foi uma experiência extraordinária na minha vida, é daquelas coisas que faz culminar toda uma carreira dedicada à atividade médica e trouxe a experiência extremamente interessante do convívio, mais uma vez, do convívio com o ser humano, que é a parte mais difícil, a parte mais, digamos, delicada de qualquer administração. O SUS, que é o grande sistema de saúde aberto a toda a população brasileira, ele cumpre da melhor maneira possível a sua função, mesmo debaixo dessa chuva de críticas a que ele é submetido. mas, da melhor maneira, não quer dizer que seja uma coisa tão boa. Hoje, por exemplo, para que uma pessoa se opere de varizes, que é a minha área, ele, pelo SUS, ele leva quatro, cinco anos de tempo para se submeter a isso. Mas o que acontece? Nós somos um país com dificuldades, é um país que cresceu desordenadamente, não temos controle populacional e é impossível, não há como, numericamente, atender melhor essa população. E eu não estou falando das coisas realmente deploráveis, eu estou falando da essência, da parte boa da nossa assistência médica. Em função disso, surgiram inúmeros planos de saúde que atendem determinadas empresas e determinadas instituições. Esses planos de saúde, eles, 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 vamos dizer, repõem muitas das carências do que o SUS não tem possibilidade de oferecer. Em resumo, a assistência médica brasileira acaba sendo, apesar de todas as dificuldades, sem querer esquecer as coisas feias e ruins que se ouve falar e que se sabe, a assistência médica brasileira acaba sendo boa e a assistência à saúde vascular é excelente no Brasil, é muito boa. É muito boa e muito respeitada. Os cirurgiões vasculares brasileiros, eles são respeitados no mundo e convidados para participar de eventos em qualquer lugar. Nós temos acesso à tecnologia igual a qualquer outro país. Economicamente, sim, é muito mais difícil, mas, mesmo assim, nós podemos oferecer à população brasileira uma assistência vascular muito interessante. e a sociedade brasileira iniciou em gestões anteriores de divulgação popular, sabe, tentando oferecer à população, agora, pelos meios eletrônicos, pelo Facebook, que acompanha, sabe, que nós estamos praticamente todos os dias publicando informações leigas para que as pessoas consigam pensar um pouco, para que a população brasileira leiga tenha uma cabeça vascular minimamente ciente das doenças e dos principais tratamentos. Saúde vascular não é uma coisa tão complexa. O cirurgião vascular, angiologista, ou cirurgião vascular, ele trata da circulação periférica. Então, da circulação das artérias e veias fora de determinados centros. Quer dizer, nós não tratamos da circulação cardíaca, nós não tratamos do cérebro, mas nós tratamos da periferia. E os sinais e sintomas de doenças vasculares, eles frequentemente são visíveis. por exemplo, as pessoas que têm varizes, elas estão sujeitas à insuficiência venosa crônica, a trombose, flebites, úlceras, manchas, até embolias pulmonares eventualmente. E as varizes são facilmente diagnosticadas por qualquer leigo que olhe para as pernas de alguém ou das suas próprias e que não tape o sol com a peneira. Elas estão ali. Nesse momento, o que que os cirurgiões vasculares recomendam? Procurem um cirurgião vascular, um angiologista, um cirurgião vascular, procurem se certificar que ele pertence à sociedade brasileira, o que lhe confere uma certa idoneidade desde o princípio e vão tratar disso precocemente. Esta é a parte das veias. Depois tem a parte das artérias, que artérias são os vasos que levam o sangue do coração à periferia e que também causam sintomas precoces como dor para caminhar, como tonturas, como vertízes, são as artérias que levam o sangue para o cérebro. Então, causam, há sinais evidentes de que as coisas não estão bem. Novamente, procurem precocemente um angiologista, um cirurgião vascular e façam o seu check-up vascular. Então, esse check-up vascular que a sociedade brasileira está divulgando, está cada vez mais tornando público, ele visa que o paciente tenha, vamos dizer, que ele se submeta a exames muito simples, eventualmente só um exame físico bem feito ou quem sabe uma ecografia que é um exame não invasivo, coisas elementares, o exame, a anamnese, a conversa para saber das características familiares e isto estabelece um determinado roteiro para o resto da vida dessa pessoa, com que frequência ele deve fazer revisões, como é que ele deve cuidar, como é que deve ser a sua prevenção no caso de mulher durante a gestação, usando eventualmente uma meia elástica, eu acho que isto aí pode levar a uma saúde em linhas, escrito com letras maiúsculas, muito mais, muito mais confiável. o acesso à vida política pública é uma coisa que está dentro de todos nós, todos nós temos um político pequenininho, guardado, esperando uma ocasião para florescer, mas eu fiz uma política muito íntegra, uma política que não envolvia economia, que não envolvia dinheiro, nem dinheiro bem-vindo, nem dinheiro mal-havido, era uma política que visava única e exclusivamente trabalhar pela especialidade, realizar de repente o sonho de uma vida inteira da melhor maneira possível e levar isso para o resto da vida como um orgulho de ter feito. A política já no sentido mais público é uma coisa mais complexa, é uma política que custa muito mais ao praticante dessa técnica, porque um bom político é o artista na deglutição de sapos, começa por aí. Então, é difícil, eu acho que com a política médica eu fui, eu fiquei satisfeito e me realizou o suficiente.